Um mistério envolve o sumiço de Patrícia. Há 11 dias, essa mulher de 35 anos saiu de Guaíba, município da região metropolitana de Porto Alegre, para Ribeirão Preto, cidade da minha família, aqui no interior de São Paulo. Ela foi visitar o ex-marido. Segundo a família de Patrícia, Valtemires e Patrícia chegaram a se encontrar. Mas a informação é que Valtemires morreu num acidente de trânsito e o carro de Patrícia foi encontrado em Pontal, no interior de São Paulo, ao lado de um rio. Nós estamos falando de uma mãe de três filhos. O relacionamento com esse ex sempre foi complicado. Não, não é possível. Quem é o repórter que está lá, Mariana? Felipe Bueno está lá. Ô, Felipe, a família acredita que esse homem teria coragem de matar a Patrícia? É isso?